Todo pássaro voando Tem o seu destino certo Ancorando em cada porto O barco segue em mar aberto Flutuando lá no alto Uma pena vem cair Oi pessoal, o vídeo hoje é aqui no sítio Santa Terezinha Vou mostrar pra vocês como está ficando A capela do sítio, minha gente Que coisa mais linda está ficando Estou com sede, vieram correndo Quem não deixa eu tocar? Estou com medo Sabe que ele morde, mãe? É bom não confiar Boa tarde, pilão Chegando o final da hora E o Gago está aí Eita, mas está ficando bonito Boa tarde, Gago Achou o que, Camila? Perfeito Gostou? Achei interessante o piso ser vermelho Ele é das rosas As rosas vermelhas Achei bonito Estou bem pensado, né? Uhum Ô, pilão Nessa capela Você achou o que Mais difícil de fazer? Mais difícil Fala em cima, né, Ana? Os detalhes É E se fosse Se não fosse freibos Que você conseguia fazer sozinho? Ele mandando Pelo menos um desenho Nós faz, né? É É Freibos que ajudou Não foi? Não foi Foi E muito Foi O arquiteto É Aqui está aberto em cima Porque os meninos vão pintar E eles vão andar por ali Aí depois que pintar É que vai fechar, né, pilão? É Depois que eles pintarem Que nós fazemos recortar Deixar uma pena Sim Estou olhando aqui Aqui está sendo usado Esse xadrez Que é um pó vermelho Para deixar Essa maravilha Da cor das rosas Rosas vermelhas Peso vermelho Fantástico Fantástico Aqui já colocou a janela Colocou a porta Tem esse detalhe aqui Oi Sim Ficou bonito Essa capela do sítio Ficou muito bem feita Os pedreiros Gago e pilão Estão de parabéns Por essa obra Cheia de detalhes, né? Boa tarde, gerente Tudo bem? Os meninos estão aí? Eita, como está ficando limpinho Muito bem Tá bem? Agora Deixa eu ver aqui Os meninos sinalizando o trabalho Boa tarde, meninos Aqui os pintores Tudo bom? Isaías Tudo bom, Isaías Diga Só pode inspirar aqui Para nós finalizarmos Essa parte de cá Arrasou, não foi? Parabéns E você trabalha muito bem Graças a Deus Tudo bem, Dio Senhor? Graças a Deus E aí, Isaías Isaías Agora botaram o pilar com gosto Nessa casa Já tá zonzo Mas trabalha bom demais Vocês Tá dando certo Obrigado Então, parabéns, viu? Obrigado E aí, já tá terminando os pilares, né? Já Eu me ocupei lá naquela paredinha lá Aquela paredinha lá Aquela paredinha, eu trabalho, não foi? Tirar aquela tray e colocar de novo Aí eu já vim lá pra cá, já, finalizando aí Ficou certinho, não foi? Pelo menos Oi, Israel, e se fosse eu que tivesse pintado, hein? Esses pilares aqui? Não, a casa Pintava Pintava, pintava Pinta, pintava, né? Dá certo também Vamos ver como ficava, né? É, ia demorar mais Mas tem gente que pinta mesmo, né? Já ia Tem gente que pinta móvel, essas coisas, móvel, esses cargos Vai dar as condições A gente vai na condição de pagar a porção A telha, né? A telha é a principal A telha é a principal, né? Não para um minuto, só trabalhando Os outros eletristes é com a chave de fenda, é com a faca Já vi isso? Deixou as ferramentas em casa Os outros é com a chave de fenda, é com a faca Eita, minha gente Se vocês verem, a água do riacho está gelada E eu não vou resistir E vou entrar aqui dentro dessa água Primeiro eu vou colocar o pé Depois a perna É? Não A água está muito fria E a água evaporando Pro espaço vai subindo E a chuva vem caindo Inundando os riachos E o sol que estava em cima De repente está embaixo Nesse ciclo a vida segue Construindo a nossa história Pra ver toda essa beleza Tem que estar presente agora Boa passarinho Nem a noite vai o dia Você não está sozinho Boa passarinho Flutuando lá no alto Construindo o seu ninho E o fogo vem queimando Transformando as nossas vidas Passarinho vai voando E curando as feridas Não tem morte Tudo é vida E tudo que está dentro sai E aos poucos aprendendo Flutuando Pois é bom É um banho de milhar Irã não inventa de nadar Que eu sei que você não sabe Irã não inventa de nadar Irã tem 37 anos o gerente Foi na quarta Foi Amanhã E ele ainda está Irã não inventa de nadar Tchau, tchau. E aqui os meninos estão pintando a Capela do Seio. Olha que coisa mais linda. Bom dia, Israel. Cuidado de não cair. Hoje está nas alturas. Eu gostei, Isaias, da pintura. E esse foi o vídeo de hoje aqui no sítio Santa Teresinha. Muito obrigada a vocês por assistirem o vídeo até aqui. Gratidão à doadora sempre, sempre. Fiquem todos com Deus. E em João 14 diz. E tudo o quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei.